Música Tudo bem meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim né galera? Se Deus quiser, estamos aqui hoje eu e a dona Mayra para mais um vídeo aí para vocês. Galera, perguntaram para a gente se é possível você ter uma renda criando codornas. É possível ter um salário produzindo ovos de codorna? É isso que a gente vai trazer no vídeo de hoje para vocês. É possível sim ter um ótimo salário, é possível ter uma ótima renda produzindo ovos de codorna. E o melhor, sozinho, você sozinho consegue alcançar essa renda que eu vou passar aqui para vocês. De um jeito bem simples, de um jeito bem fácil, que ninguém vai pôr defeito. Um vídeo bem informativo que eu tenho certeza que você vai gostar. É nesse vídeo, é agora, vem com a gente! Comece fazendo o que és necessário. Depois faça o que é possível e de repente estarás fazendo o impossível. Sugestão de mensagem do meu amigo José Jaci, da cidade de Nazareno, em Minas Gerais. Muito obrigado, meu amigo José, pela fortíssima sugestão. Você, meu amigo, manda para a gente a sua sugestão. Será uma honra transmiti-la ao próximo aqui no nosso canal. Mande junto seu nome e a sua cidade. Esse vídeo aqui é para você que pretende ter um salário igual ou superior a R$ 7.400,00, vendendo ovos de codorna. E eu vou mostrar para você que isso é possível, desta seguinte forma aqui. Como nós vamos obter um lucro de R$ 7.400,00? Vamos sair do lucro, certo pessoal? Que é o salário que você quer e eu vou te passar o que você tem que fazer para você conseguir vender R$ 18.000,00 em ovos por mês, tá? Isso aqui vai ser sua venda bruta para você tirar o seu lucro de R$ 7.400,00. Você não precisa de muito mais que uma pessoa para fazer esse trabalho. utilizando cartelas apropriadas para ovos de codorna, você vai acondicionar elas com todos os cuidados. Porque esses ovos são bem frágeis, bem sensíveis, tá pessoal? Então você vai ter todo o cuidado ali para você não estragar. Quando você for fazer a coleta dos ovos, é bom se atentar para ver se não tem nenhum ovo quebrado, um ovo que não esteja com aspecto legal para a venda. Você já deve retirar esses ovos. Essa coleta é feita pelo menos uma vez por dia. pode ser ao final da tarde ou de preferência no início da manhã, onde todas as codorna já terminou de completar a sua fase de postura. Os ovos devem ser sempre acondicionados na caixinha com a ponta para baixo. Todos os ovos têm essa pontinha que é um pouquinho mais fina. Essa é a ponta que deve ir para a parte de baixo da cartela. Esse trabalho não tem muito segredo. Uma única pessoa dá conta de fazer tranquilamente. Lembrando que esse trabalho é feito apenas uma vez ao dia. Ovos embalados, cartelinhas são separadas e sempre colocadas em ordem, organizadamente, para você não perder a data de validade dos ovos. Lembrando que nós sempre iremos ter as nossas baixas no sistema. As baixas serão o quê? Ovos que serão descartados. Por um exemplo, a gente está vendo ali a dona Mayra fazendo a seleção. E de longe ali, pessoal, vocês já estão vendo aqui que ela está deixando um ovinho para trás. Por quê? Esse ovinho aqui, ele não pegou pigmentação. Ou seja, não é um ovo que está atraente ao consumidor. Tem um ovo que sem cor. Então, esses ovos normalmente são descartados. Ovos que são legais para venda, eles vão ter que ter essa pigmentação. Se ele não pegou a pigmentação legal, serão ovos que provavelmente serão descartados. Um exemplo, ovos que serão descartados, ovos que são quebrados. Você tem que ter cuidado. Ali está aparecendo um ovo, a dona Mayra vai pegar e mostrar para vocês. Está vendo? Um ovo quebrado já tem que ser descartado ao mesmo tempo. Se você quiser, pessoal, no mesmo dia, consumir esses ovos na sua casa, você pode consumir. Não tem problema, tá? Mas é um ovo que fica praticamente inviável para venda. Ovos com coloração branca, sem a pigmentação, atraente para venda. E ovos quebrados, tanto como ovos muito pequenos, que nós iremos mostrar para vocês agora também um ovo que é fora de padrão. Tanto ovo pequeno, como ovo muito grande. Aqui, ó, também é um ovinho bem pequenininho, ó. Tá? Ovo pequeno demais também não fica atraente para venda. Está vendo, pessoal? Esse ovinho aqui, provavelmente, ele não deve ter passado do mínimo de 10 gramas, que é mais ou menos o padrão que a gente gosta de vender. Então, são ovos que serão descartados durante esse processo aí de seleção, tá? Assim também, como ovos muito grandes. Tanto os ovos pequenos, como os um pouquinho maiores, atrapalham. Vê se a gente acha um ovinho um pouquinho maior aqui. Olha aqui, ó. Esse ovo maior, ó, ele não tem como ir para a venda. Só tem como, mas o que acontece? Se você pegar esse ovinho e colocar na bandejinha, olha como que ele fica acondicionado dentro da bandejinha. Ele atrapalha, olha lá. Ele não fecha corretamente. Abaixa a tampa. O que vai acontecer, ó? Ele vai ficar, ó, encostando aqui. O que vai acontecer com isso aqui? Quando você vir e acondicionar a próxima cartela em cima, ele vai quebrar. Você bater algum movimento um pouquinho mais brusco, ele vai quebrar. Então, ovos muito grandes assim, ó, eles serão descartados. Pessoal, descartados assim, entre aspas, tá? O descartado que a gente fala, olha a diferença. Olha a diferença de um para o outro. O descartado que a gente se refere é você não poder vender, mas você pode utilizar ele para consumo na sua casa normal, tá? Você pode utilizar, é um ovo perfeito. No máximo, o que vai acontecer, ele vai ter duas gemas, né? Mas duas gemas para você não vai fazer mal, melhor ainda. Tá? Então, mais ou menos esse aí o processo, tá? De coleta dos ovos. Olha, o que você vai precisar para ter um faturamento bruto de R$18 mil por mês, tá? Uma venda bruta de R$18 mil por mês. Iremos começar o projeto com 4 mil codornas. 4 mil codornas japônicas, são codornas que são acessíveis no mercado, você encontra ela com uma maior facilidade. Então, iremos começar com 4 mil codornas japônicas, cuja a gente sabe que a produção dela média está bem tratada, vai ser em torno de 90%. 4 mil codornas menos 90%, a gente vai ter uma produção de 3.600 ovos por dia, tá? 3.600 ovos. 3.600 ovos vezes 30 dias que tem um mês, teremos uma produção igual a 108 mil ovos por mês. totalizando, claro, 3.600 bandejas para serem vendidas todos os meses. E o melhor de tudo isso, que para as nossas 4 mil codornas, você vai utilizar um espaço de aproximadamente 6 metros por 10, totalizando 60 metros quadrados, tá, pessoal? Longe nesse pequeno espaço, nós iremos acomodar as gaiolas que irão acondicionar as nossas aves. Aí talvez é a grande preocupação aí de quem quer começar nesse ramo, né? Aí eu venho falar para você, olha, qualquer ramo que você for começar hoje, você precisa ter aquele investimento. Se você for montar uma gráfica, você vai ter que comprar aqueles equipamentos caros para você montar uma gráfica, se você for montar um barzinho, você vai ter que comprar freezer, geladeira, balcão, etc. Então esse primeiro investimento, independente do que você for fazer, você vai ter que colocar um pouquinho de capital. As nossas gaiolas serão estilo pirâmide, tá? Que hoje tem um custo aproximadamente de 900 reais. Você fala, nossa, Hamilton, 900 reais. Sim, 900 reais, ela vai acomodar 108 aves, tá? O estilo pirâmide, que é um estilo que facilita o nosso manuseio, a higiene do local e a coleta dos ovos. É importantíssimo a gente conseguir otimizar o nosso trabalho dessa forma, tá? Se você não quiser começar desse jeito, Hamilton, eu estou pensando em começar com casinhas, caseiras. É possível? Sim, é possível, mas eu quero trazer para você que essa questão de você fazer as casinhas te gera, tá, pessoal? É experiência própria minha, tá? Te gera um pouquinho mais de manutenção, tá? E essa manutenção, ali para frente, com alguns meses, você vai ver que vai te roubar um tempo que você poderia estar aplicando em outro tipo de investimento, tá? Ampliando o seu próprio criatório. Então, fica a dica, tá? As casinhas de estilo pirâmide, você vai comprar na internet, você pode negociar com o vendedor, porque, ah, eu preciso de tantas. Vamos lá negociar com o vendedor, o vendedor vai te fazer um precinho legal, porque você vai pagar assim, assado, entendeu? Então, você vai conseguir otimizar. O legal, né, da criação de codornas, é que você não precisa iniciar o seu projeto com 4 mil aves. A gente vai fazer o quê? Iniciar ela parcialmente, com a metade, com um terço, com um quarto da nossa produção total que nós queremos. Ou seja, vamos começar com mil codornas. Nós iremos precisar de menos gaiolas, iremos conseguir adquirir experiência para a gente começar a cuidar dos animais e a gente conseguir, né, a clientela para comprar o nosso produto, beleza? Então, iremos começar com gaiolas estilo pirâmide, que facilita o nosso trabalho. Após acomodar todas as nossas aves dentro dos nossos 60 metros quadrados, dentro das nossas gaiolas, eu falei, né, galera, que são 108 aves por gaiola, tá? Aí você veja quantas aves você quer iniciar. Milton, eu vou começar só com 100 mesmo, tá? Para eu brincar aí, para ver como que é. O lucro vai ser o mesmo, tá, pessoal? O lucro vai ser o mesmo. Você vai aplicar, Milton, eu quero começar com 100 mil codornas, né? O lucro também, pessoal, vai ser em cima das 100 mil codornas. Então, mil ou 100 mil, o lucro ali vai estar mais ou menos em cima, baseado em cima da sua produção, beleza? Então, sabendo que você vai iniciar a sua logística com 4 mil codornas, a gente vai passar o custo de produção, né, para manter essas aves. Vamos fazer um cálculo aqui agora? 4 mil aves japônicas, sendo que cada uma tem um consumo médio de 0,25 gramas por dia. Cada ave consome 0,25 gramas de ração, tá, pessoal? Então, nós vamos ter um cálculo básico aqui, ó, que nós gastaremos por dia, cada codorna vai consumir em média de 750 gramas de ração por mês, vezes 4 mil codornas, que nós temos, 750 vezes as nossas 4 mil codornas, vai dar uma média de 3 mil quilos de ração por mês, tá? Colocando o nosso custo de ração, a nossa produção, hoje nós estamos fabricando a nossa própria ração, e ela está saindo em média de 2,70 reais o quilo, tá? Irei fazer o cálculo bruto em cima da minha ração, mas lembre-se que você pode encontrar a ração muito mais barata. Já me ofereceram ração de 2 reais e 40 centavos. Se você for produzir 4 mil codornas, ter uma produção com 4 mil aves, você consegue produzir essa ração de 2 reais e 40, 2 reais e 50 centavos, que vai aumentar o seu lucro ainda mais, a sua margem de lucro, tá? Porém, eu vou trabalhar em cima da minha realidade agora, que são 2 reais e 70 ceranos. Sabendo que uma codorna come 750 gramas por dia, e a minha ração custa exatamente 2,70, 750 gramas vezes 2,70, cada codorna vai me dar um gasto de 2 reais e 2 centavos, pessoal. 2 reais e 2 centavos. 2 reais e 2 centavos. Olha, não se assuste com o preço da ração. A ração é o que mais pesa em qualquer tipo de criação, tá? Qualquer tipo de criação, você sabe disso. Você está escutando a gente aí, você cria o gol do tipo de animal, até mesmo o seu animal doméstico, você sabe que a ração pesa demais, tá? Então nós teremos aqui um custo, você vai achar a ração mais em conta na sua região, tá? Se você dá uma pesquisadinha, você vai achar a ração de boa qualidade, mais em conta, tá? Vamos fazer um cálculo em cima da minha. 2 reais e 2 centavos é o que gasta cada codorna. 2,02 centavos vezes 4 mil aves, tá, pessoal? Então nós teremos de cara aqui uma pancada de 8.080 reais. Eu vou colocar aqui, galera, ó, 8.080 reais. 8.080. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Eu vou escrever até aqui, ó. Escrever até aqui, ó, para a gente lembrar, tá? Que a gente vai ter um bônus extra aqui na nossa produção dos ovos, tá, pessoal? O que eu vou escrever aqui para vocês, ó. Lê aqui, ó. O que eu estou escrevendo, ó. Isso aqui, ó, vai te dar um bom retorno ainda, tá? Isso aqui ainda... Opa, escrevi errado, galera. Calma aí. Isso aqui ainda vai te dar um bom retorno, tá? Esterco, tá? Ao final do vídeo, nós iremos falar da produção do esterco que vai ser gerada com essas 4 mil codornas que você vai conseguir agregar um dinheiro e tanto ainda na sua produção. Nós estamos falando em 7.400 reais sem a venda do esterco, tá? E 4 mil codornas vai fazer muito esterco e você vai conseguir vender muito mais ainda, tá? Acredito que você vai precisar passar fácil, hein, dos 8 mil reais vendendo o esterco dessas aves, tá? Porque, como eu sempre digo aqui no canal, codorna dá lucro em tudo. Eu vou mostrar isso aí para vocês. Vamos dar continuidade aqui. Então, nós teremos aqui, ó, 8.080 reais do custo de ração, pessoal. Pesou, né? Pesou. Mas esse aqui é o nosso maior custo. De agora em diante, tudo vai ficar, ó, bem baratinho aí para a gente dar continuidade. Anota tudinho aí para você não perder o fio da meada, hein, galera? Que isso aqui eu tenho certeza que você vai gostar. Então, com a nossa produção de 3.600 ovos por dia, tá? 3.600 ovos por dia dividido por 30. 3.600 dividido por 30. Vai dar 120 cartelas por dia, tá? 120 bandejas. 120 bandejas vezes o valor que nós vendemos aqui, pessoal. A gente vende a bandejinha aqui a 5 reais, tá? A gente vende a 5 reais. Vamos descontar o acréscimo da cartela vazia. Então, em vez de 5 reais, nós iremos vender a 4,50. 4,50 vezes 120. Nós teremos uma produção diária de 540 reais. 540 reais brutos. Vezes 540 reais, vezes os nossos 30 dias de trabalho, vai dar um total de 16.200 reais. Daqui agora, nós iremos começar a tirar alguns custos que aparecem no nosso sistema, mas são custos bem baratinhos, tipo água, energia elétrica, medicamento, que são coisas bem poucas, tá? Baratíssimas, que a gente mal vai sentir na nossa produção, nesse nosso custo aí de 16.200 reais, mas tem que ter, que são centavos, né? São coisas baratinhas, mas a gente tem que ter no nosso sistema. A primeira coisa que nós iremos colocar, que é essencial, que tem que ter, as bandejinhas descartáveis, que vai estar saindo mais ou menos um custo de 50 centavos cada embalagem. Como nós temos uma produção de 3.600 bandejinhas por mês, então você pode negociar isso aqui diretamente com a fábrica, tá? Dessa forma, você consegue jogar o preço um pouquinho mais pra baixo. Em vez de você comprar a granel, quando a gente compra de lote, você compra já o pacote fechado, em torno de 10 mil, 15 mil bandejinhas, e você negocia com a fábrica, e você vai conseguir um preço bem melhor, tá? É importantíssimo a gente ter, porque dá outra cara também ao nosso produto, tá? As bandejinhas descartáveis. A gente calcula aqui que a gente vai ter um consumo médio pra 4 mil codornas, em torno de uns mil litros de água diariamente, tá, pessoal? Mil litros de água diariamente. Aqui na minha região, mil litros de água custa em torno de 4 reais, tá? Vezes 30 dias, a gente vai ter um custo de 120 reais em água mensalmente. Energia elétrica, a gente não utiliza muita coisa, porque a gente não vai usar equipamentos elétricos. Vão utilizar o quê? Pra iluminar esse galpão em torno de 60 metros, em torno de umas 3 ou 4 lâmpadas. Lâmpadas de LED, que não consomem muita energia. Como falei, nem dá pra se calcular o que isso gasta. Se você tiver um relógio só pra isso, você vai pagar mais a tarifa do que a conta, tá? Eu acredito que em torno de 50 reais, aí você pague a tarifa tranquilamente, pra deixar essas lâmpadas acesas, e de vez em quando utilizar algum equipamento, tipo uma lavadora de pressão, né? Uma VAP, pra você fazer aquela higienezinha mais legalzinha ali do seu sistema, tá? Então, vamos colocar aqui que a gente vai ter um consumo de 100 reais em energia, tá, galera? 100 reais em energia. Mais ou menos uns 100 reais aí, pra gente também não chutar tão baixo. Mas não gasta, tá? É pra gente realmente poder trabalhar com aquela folga. A gente conseguindo trabalhar com a folga, a gente sabe que o nosso lucro vai ser bem superior ao que a gente tá colocando aqui no nosso projeto, tá? 120 reais de água, 100 reais de energia. Iremos colocar também, agora, um adicional em cima de alguns preventivos. Eu nem digo medicamento, porque assim, como a gente vai tentar trabalhar ao máximo possível com a qualidade das nossas aves, Então, a gente acha que prevenir é melhor do que remediar, tá? Então, nós iremos utilizar aqui, mais ou menos também, pessoal, talvez um pouquinho mais pesado, 500 reais em preventivos, tá? O preventivo que eu falo pra vocês, o que que é? É você fazer a administração de uma vitamina. No nosso caso aqui, a gente utiliza a vitamina Vita Gold. Administramos pra nossas aves, dia sim, dia não, a cada dois dias, mais ou menos, tá? Pra gente conseguir trazer uma melhor qualidade, né? De saúde pra elas. Então, iremos utilizar um Vita Gold e o restante... Vita Gold é barato, tá, pessoal? Aqui eu tô falando Vita Gold, um litro de Vita Gold, aqui na minha região, a gente tá pagando em torno de 150 reais, tá? Você vai gastar em torno de um litro, dois litros, olha lá, por mês, tá? Então, em torno de 200 a 300 reais de Vita Gold. E a gente tem que ter, claro, né? Uma reservinha ali, caso apareça alguma doença no sistema, a gente ir lá fazer o tratamento, né? Comprar aí uma sulfamicina, que é um antibiótico que você pode utilizar, que custa em torno de uns 35 a 40 reais também, tá? Mas, como eu falei pra vocês, a gente vai trabalhar na prevenção pra gente não ter que medicar. Uma vez que você tenha que medicar, o custo vai ser bem maior. Então, a minha dica sempre foi essa, vamos trabalhar na prevenção pra gente não ter que gastar com tratamento médico, beleza? Então, Vita Gold e uns 200 reais ali de extra, tá? Se caso, se por um acaso, algum dia apareça alguma doença no sistema e você tenha que fazer o tratamento. Então, nós sabemos que o nosso custo de produção é esse daqui, tá? 8.080 da ração, 120 da água, 100 reais da energia, 500 reais de preventivos, tá? Caso a gente não tenha esquecido de colocar nada aqui na ponta do papel, tá, pessoal? 8.080 da ração, 120 da água, 100 reais da energia, mais 500 reais dos preventivos. Então, deu um total de 8.800 reais tá o nosso custo de produção. E nós temos uma venda, né? Então, a 4,50 vezes 3.600 de 16.200 reais, tá? 16.200 menos 8.800, nós teremos, então, o lucro de 7.400 reais. 7.400 reais. Pessoal, eu acho que é um valor muito bom, mas lembra que eu falei pra vocês que até o final do nosso vídeo aí eu iria trazer um bônus, um extrazinho chamado esterco, tá? Um dinheirinho que a gente consegue agregar ainda nos nossos 7.400 reais. Além de tudo isso daqui, tá? Que eu acho que é um valor, um salário muito bom, tá? Muito bom, você pode colocar aí na ponta do seu dedo quantas pessoas você conhece que tem um salário de 7.400 reais, que é uma coisa muito boa, não tá dentro do padrão da maioria do povo brasileiro, tá, pessoal? Um salário muito bom. Mas a produção do esterco, te garanto que isso aqui vai pular para uns 8.000 reais tranquilamente por mês. E o melhor de tudo isso, como eu falei pra vocês no começo do nosso vídeo, que você pode fazer isso sozinho. Uma única pessoa consegue cuidar de 4.000 aves, tá? Uma única pessoa consegue produzir, manusear esse esterco, tá, pessoal? Consegue embalar esses ovos, consegue tranquilamente cuidar até de umas 10.000 codornas, tá, pessoal? Porque, assim, o grande trabalho, né, que você tem da codorna é a parte de você fazer a higiene e a limpeza do esterco, tá? Que é você ir ali, recolher, juntar com o carrinho, é a parte pesada. A parte ali de você recolher os ovos, aquela parte de você ter que alimentar, é simples, é coisa não tão rápida, né? Você alimentar 4.000 codornas, você não alimenta tão rápido. Demora um pouquinho, mas não é pesado, né? É um serviço leve, é um serviço leve até, que é muito mais fácil do que muitos serviços pesados aí, que as pessoas batem debaixo de sol, né? Todos, graças a Deus, todo serviço abençoado, a gente tem que agradecer, independente do serviço que a gente tenha, a gente tem que agradecer, né? Olha o chapeuzinho da gente aqui, esse chapeuzinho que eu diga, quanta horta a gente cava aí debaixo do sol, cavuca horta e mexe com peixe debaixo do sol aí, que a gente sabe, né? Que todo serviço é divino do seu trabalhador, e a gente tem que agradecer a Deus. Então, pessoal, fora os nossos 7.400 reais, a gente consegue agregar um troquinho muito bom com a produção do esterco, seja ele o esterco in natura, ou seja o nosso esterco, né? Serragem, tá? Hoje o esterco in natura, se você der uma leve pesquisa aí na internet, dar uma entradinha no Mercado Livre, na Shopee, ou qualquer coisa parecida, você vai ver que o esterco de codorna está sendo vendido o quilo dele, o quilo, ele já curtido, tá, galera? O saquinho com o quilo, em torno de 10, 15 reais, tá? 10, 15 reais, um valor muito bom, tá? Sei lá quantos quilos de... Quantos quilos de cocô, 4 mil codornas vão fazer por dia, é muita coisa, tá? Se você trabalhar esse seu esterco com a serragem, e botar para curtir, tá, eu vendo aqui um saco de esterco curtido já também, pessoal, com mais ou menos 30 dias, 40 dias curtido, a gente vende a 15 reais um saco grande, né? Um saco grande, um saco de ração a 15 reais. Olha, é o que eu falo sempre no canal, tá? Se você for jogar fora, você pode vender um real que está te dando lucro, tá? Mas te garanto aqui que se você tiver 4 mil codornas, você vai produzir aí em torno de uns 100 sacos por mês de esterco, tá? 100 sacos grandes de esterco. Aqueles... Em quilo, em quilo, pessoal, é muito, tá? Em quilo é muito, mas só que esses de quilo em quilo dá um pouquinho mais de trabalho para vender, tá? Esse misturado com serragem é mais fácil, né? Você pode utilizar na horta aí. Se você for um produtor rural e tiver já alguma plantação dentro do seu terreno aí e mora em um sítio, você pode utilizar esse esterco para você produzir a sua hortaliça, né? E etc, tá, pessoal? Então, é o que eu falo. Codorna dá lucro em tudo. E é possível, sim, a gente trabalhar e ter uma renda nesse valor, tá, pessoal? Que mesmo que não seja esse valor, que seja um pouquinho menos, tá? Milton, você esqueceu de pôr um gasto tal, um gasto A, um gasto B, tá, pessoal? Mas, assim, o bruto está aqui, a maior parte do bruto está aqui, tá? Então, a gente tem que colocar isso na prática. Ah, Milton, você esqueceu que a ração tem um custo, tá? Pessoal, se você for comprar 3 mil quilos de ração por mês, você pode ter certeza que o fabricante entrega na sua porta, tá, esses 3 mil quilos de ração com desconto, tá? São 3 mil quilos de ração. Não é pouca coisa, é bastante, tá? Então, você não vai precisar pegar o seu carrinho, pegar o Celtinha, igual a Milton pega, e buscar a ração, tá? Você não vai precisar porque 3 mil quilos de ração é bastante coisa. Eu tenho certeza que o produtor de ração vai te entregar essa ração aí na sua porta, ele vai colocar dentro do seu estoque de ração, pode ter certeza, tá? Mas é claro, né, eu quero deixar bem explícito para vocês que produzir 100 ovos de codorna por dia não é igual produzir 108 mil ovos. O que eu quero trazer para vocês é mostrar que é possível, né, para você amadurecer o seu pensamento na questão de que investir. Ô, Milton, eu estou pensando em investir em algo, tá? Aqui é possível, mas é, a gente tem que lembrar que quando a gente pensa em produzir um alto nível desse, né, pessoal, de alimento, a gente tem que saber aonde nós iremos vender isso, né? Se você mora em uma cidade que tem 5 mil, 10 mil habitantes, você jamais vai produzir 108 mil ovos, pelo amor de Deus, porque isso vai ficar empacado. Então, o que eu falo para você? Você, antes de iniciar a sua produção, você vai fazer uma pesquisa de mercado, você vai até a sua cidade vizinha que tenha 100 mil, 200 mil, 300 mil habitantes e você vai ver a possibilidade, né, de você escoar a sua produção para essas cidades maiores, né, ver alguma cooperativa que recolha esses ovos ou algo parecido. Lembrando, desde sempre, né, pessoal, quando você pensa em crescer, aqui é uma firma, tá, isso aqui já é uma firma, você vai crescer, você vai ter que correr atrás do seu CNPJ, às vezes você já tem o CNPJ, tá, porque você vai ser, vai ter mais exigências, né, pessoal, você vai ter que ter a obrigatoriedade de possuir o CIF, né, ser o de inspeção federal, porque você está mexendo com alimento, esse alimento tem que ser certificado, tá, produzir 100 ovos, não é igual a produzir 108 mil ovos, então você vai ter alguns burocráticos, tá, que às vezes a gente pode achar que é ruim, que é chato, porém, vai dar cara ao nosso produto, vai dar qualidade ao nosso produto, tá, você quer vender isso para um supermercado, para um atacadista, você não vai vender se esse seu produto não estiver dentro das normativas regulamentares do Brasil, tá, então, ou seja, você vai ter que correr atrás do burocrático também, tá, mas lembrando que isso aí é um esforço, mas vale a pena, depois que você tiver com tudo certinho, você apresentou o documento, você vai mandar o ovo aí para o Brasil inteiro, né, para fora do Brasil, outros países aí, por isso que é bom você ter tudo regulamentado, então, que sirva aí de incentivo para vocês, é possível, tá, você fazer isso aqui ou até mais, tá, você está falando de 4 mil codornas, é, para deixar bem claro para você que isso aqui é uma criação pequena, 4 mil codornas, hoje no Brasil, grandes produtoras de ovos de codorna aí, é, com 50 mil, 100 mil codornas, tá, pessoal, e já não é mais manual, é tudo automatizado, tá, então, lembre-se que de qualquer forma, um dia eles começaram pequeno, tá, então, eles começaram também com 1 mil, 2 mil codornas, 5 mil codornas, e hoje eles têm 50 mil, 100 mil codornas, com aquela produção automatizada, a todo vapor, com certeza, gerando, né, gerando renda para a sua própria família, né, pessoal, e trabalho extra aí, para os demais que moram em volta da região. Nos próximos meses, a família pretende aumentar a criação para 110 mil codornas. Espero que vocês tenham gostado da dica, pensa direitinho e vê se é possível, espero não ter esquecido de nada, se eu esqueci, manda aí pra gente, ok, que em breve a gente vai vir com mais vídeos relacionado à produção de ovos de codorna aí pra vocês. Muito obrigado, você que é inscrito no nosso canal, eu agradeço de coração que Deus abençoe a sua vida. Você que é inscrito, se inscreve lá pra dar uma forcinha para o canal, que Deus também abençoe a sua vida. Valeu, até amanhã no próximo vídeo, tchau, tchau, meu irmão, minha irmã. Tchau, 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 tchau.